Fala pessoal, tudo bom com vocês? O assunto desse vídeo é sério. A gente está vivendo um momento meio complicado na importação, um momento de muita taxação nos produtos importados. E será esse o fim da importação? É claro que não, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E eu fiz esse vídeo exatamente para alertar você e também para dar dicas de como você evitar tomar taxas altas, absurdas, e poder estar ali importando seus produtos, tanto para uso pessoal, quanto para revenda. Então fica comigo até o final do vídeo. Eu já estou importando já tem um tempo e eu estou vendo nesse mês, nesses dias que a gente está aqui agora, muitas pessoas sendo taxadas, não só em celulares, mas até em outros produtos. E isso acontece porque muita gente começou a importar por conta dos vídeos no YouTube, de várias pessoas divulgando e realmente sai muito mais barato que você comprar um produto importado. O que acontece? Hoje, pessoas que importavam muitos celulares estão até deixando de importar, porque os celulares estão sendo muito visados. O celular sempre foi taxado, só que agora a fiscalização está muito em cima e eles estão taxando em valores muito altos e dando multas, deixando inviável você importar um celular. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, não só de celular, alguns outros exemplos. Vou colocar aí na tela para vocês, mas eu vou acompanhar aqui através do meu celular. Que nem está aí na tela, eu mandei uma mensagem lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, perguntando quem foi taxado nesses dias, se teve alguma pessoa que foi taxada e olha o que mandaram. Aqui mandaram assim, esses dias foi taxado em drone, relógios na V-Forces e celulares sempre, né? Só que no caso aqui, os celulares, ele foi taxado em taxas altas. E drone é um produto que eu sempre compro e nunca foi taxado. E eu perguntei para ele, né? Se foi na Shopee ou no AliExpress que ele tinha comprado drone, porque no AliExpress muito dificilmente você vai ser taxado em drone, mas foi no AliExpress. Então, já acendeu um sinal vermelho ali. O outro aqui falou, ó, fui taxado em placa-mãe, mesmo declarando o valor baixo. Depois eu vou dar as dicas aqui e vou explicar isso daí. Então, peças de computador e tudo mais estão sendo taxadas também. Aqui, ó, o outro falou, fui taxado em quatro NaviForce. NaviForce é o relógio. Ele comprou quatro e foi taxado nesses relógios. Sempre pegava seis unidades, dessa vez deu ruim. Então, ele pegava sempre em quantidades maiores e mesmo pegando em quantidade menor, ainda foi taxado. E relógios, pessoal, são produtos que dificilmente você vai ser taxado, mas está tendo taxa também. E tem um outro aqui, ó. Esse aqui eu vou mostrar. Olha aí, está na tela aí para vocês. Esse aqui é uma descrição da taxa que o rapaz tomou. E olha aqui para vocês verem. A compra dele foi de... Na maioria aqui, nesse pacote, foi pendrive. Aí comprou também fone de ouvido e as vintage T9 e cabo e tal. Deu alguns produtos aqui. Mas os produtos, somando tudo, deu 51 dólares. E aí a Shopee juntou esse pacote todo e ainda colocou o valor de frete em cima de 54 dólares. E ele tomou uma taxa, nesses produtos, de 191 reais e 72 centavos. Nesses produtos, pendrive, vintage T9, cabo de celular. Produtos que eu nunca fui taxado nisso, mas ele tomou aqui a taxa, 191 reais. Então, está complicado o mesmo momento. E eu vou dar umas dicas para vocês agora, dicas valiosas. Que se você seguir, porque eu sigo essas dicas desde quando eu comecei a importar produtos para revenda. Sempre sigo essas dicas aqui. Eu só fui taxado em celular até hoje. É garantia que você não vai ser taxado? Não é garantia. Mas, seguindo essas dicas aqui, com certeza, suas chances de ser taxado e ser taxado em valores altos, como está aí, acontecido aí, é que eu não mostrei aqui, mas tem pessoas sendo taxadas em celular em 400, 500 reais, mil reais, porque o fiscal vai lá, risca a declaração que ele colocou e ainda dá uma multa. Então, vamos lá para as dicas. Primeira dica, declaração. Eu vou explicar aqui para vocês melhor. Como assim, declaração? Isso aqui é mais para celular, tá bom? Mas vale para outros produtos também. Só para vocês entenderem, a lei permite você comprar produtos importados no seu CPF, só que a sua compra não pode ultrapassar 100 dólares. Se você ultrapassa 100 dólares, você vai ser taxado. Abaixo disso, pela lei, você não seria taxado. Porém, lá na Receita Federal tem uma portaria, que é uma regra deles, que esse valor é menor. Você pode comprar até 50 dólares. Se passar disso, você vai ser taxado. Então, eles usam essa regra lá, tá bom? Eles não aplicam a lei de fato. Eles usam essa regra. Então, dito isso, o que acontece? Quando você for comprar um celular, eu já até expliquei isso em outro vídeo, que eu mostrei eu comprando o celular. Na hora que você compra o celular, você manda a mensagem lá para o vendedor, pedindo para ele declarar um valor menor. Um valor de 38, 40 dólares, 45 dólares, menos de 50 dólares. Para você tentar evitar uma taxa e tentar evitar uma taxa alta. Porém, não está sendo recomendável você comprar celular nesse momento. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se for agora, 2022, final de ano, dá uma parada aí. Não compre celular importado agora, por enquanto, para você evitar essas taxas. Mas se for, você estiver vendo depois esse vídeo, é bom você dar uma analisada aí e ver se a fiscalização está bem rigorosa ou não. Se não tiver, você faz dessa forma. Pede para o vendedor, na hora da compra lá, declarar um valor menor. Segunda dica, pessoal. Poucas quantidades por compra. Na hora que você for comprar, pessoal, evite... Se você está começando agora, lógico que você vai comprar poucas quantidades. Mas se você já está há um tempo ali comprando... É, porque é assim. A gente vai se empolgando. A gente começa a ver que dá certo. Aí a gente começa a querer comprar várias unidades por compra para poder ter um estoque maior e vender mais rápido. Mas, siga essa dica à risca. Que eu, desde a primeira importação que eu fiz, eu levo isso a sério. Por exemplo, aqui. A gente tem esse produto aqui, W28 Pro. Olha o tamanho da embalagem dele. Ele é meio pesadinho. Ele é grande a embalagem, é comprida. Eu costumo, desse produto aqui, quando eu vou importar, eu compro no máximo 3 unidades, 4 unidades no máximo desse aqui por pacote. Por quê? Porque ele tem um valor maior e ele também tem um tamanho maior, um peso maior. Se for um desse daqui, o X8 Max, por exemplo. Ele é uma embalagem um pouco menor, mas também se juntar várias, vai dar um volume grande. Esse aqui, você pode estar comprando até 5 unidades no mesmo pacote. Eu vejo pessoas comprando 10 unidades por compra desse produto aqui. Mas é um risco que a pessoa está correndo. Porque vai vir declarado lá um valor maior e um pacote maior. Então, evite comprar, fazer várias compras grandes no mesmo pacote. Por exemplo, você vai comprar 10 unidades de um relógio, de um relógio como esse, por exemplo. Faça o quê? Compre 5 primeiro, espera o vendedor enviar aqueles 5, depois você compra 5 de novo com o mesmo vendedor. Ah, mas aí eu vou ter desconto só comprando 10 unidades, o preço vai sair menor para mim. Então, compra os 10, só que lá na mensagem do vendedor, pede para ele enviar separado. Muitas vezes eles não enviam separado. É um risco que você vai estar correndo. Ou tem vendedores que eles enviam. Então, você vai tentar, você vai arriscar. Beleza? Então, a minha dica, por mais que você pague um pouquinho mais caro comprando em quantidades menores, porém, o seu risco de taxa vai ser muito menor. Então, você tem que pesar na balança. Será que vale a pena eu pagar mais barato em 10 unidades, só que daí chegar aqui e tomar uma taxa? Aí o seu valor vai lá em cima. Então, você tem que ver isso. Então, essa dica é muito importante. Principalmente na Shopee. Se você vai comprar na Shopee, evite comprar quantidades grandes na Shopee, porque eles juntam pacote. Comprou na Shopee? Compra pouca quantidade, espera ele enviar, o vendedor enviar. Ele enviou aquele pacote, primeiro pacote? Aí você compra outro pacote, porque a Shopee, vocês viram a taxa que eu mostrei para vocês nos pendrives, aqueles produtos. Foi compra na Shopee. Juntaram os pacotes lá. E agora a gente entra na próxima dica. Terceira dica. Tenha várias contas nas plataformas. Como assim? Essa dica aqui também é muito boa. Se você está crescendo na importação e precisa comprar várias quantidades de produto, várias unidades, o que é recomendável você fazer? Não é burlando aqui sistema, burlando nas plataformas, não. Você vai criar várias contas nas plataformas. Por exemplo, na Shopee e no AliExpress. Mas não contas com o seu mesmo CPF, com o seu mesmo endereço. Por exemplo, se você mora aí na sua casa, você mora com a sua esposa, então tem uma conta sua da Shopee e uma conta da sua esposa com o CPF dela. E aí você faz as compras dividido ali, beleza? Mesmo que seja o mesmo endereço, não tem problema. Mas você vai comprar em CPF em nomes diferentes, tá bom? Isso lá na Receita vai facilitar, porque não vai ser tudo no mesmo CPF. Mesmo sendo o mesmo endereço, não tem problema. Mas se você tem a possibilidade de fazer uma conta no nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, e até com endereço diferente, CPF e endereço diferente, melhor ainda. Você não está fazendo nada ilegal, nada fora do normal. Você está fazendo contas ali diferentes. Você vai comprar no nome dessas pessoas aí. Aí você consegue distribuir as suas compras nessas contas. Eu faço isso. Eu tenho a minha conta no meu nome, no meu CPF, e tenho a conta no nome, no CPF da minha esposa. E tem dado certo. Então a gente compra quantidades, eu divido. Compro um pouco na minha conta, compro um pouco na conta dela. Isso aí vai evitar você ser taxado. Então, se você está com urgência para receber vários produtos, quer comprar 10 unidades desse relógio aqui. Então essa dica já serve também. Você pode comprar 5 na sua conta, no seu nome, e 5 na conta da sua esposa no mesmo dia. Aí dificilmente eles vão juntar o pacote. Pode ser que ele junte por causa do endereço, mas por conta do nome, dificilmente. Segue essas dicas, pessoal. Que vocês vão evitar muita taxa. Vocês vão evitar bastante taxas. Mas segue a risca. Não se empolgue. Eu já vi várias pessoas do YouTube mesmo, dos grupos que a gente acompanha, né? E tudo mais. Pessoas que começaram com pouco, comprando pouca unidade. Aí vai vendendo, vê que dá certo. Aí se empolga e começa a querer comprar 10 unidades de um produto. 20 unidades na mesma compra, no mesmo pacote. E acaba tomando taxa. Eu já vi gente tomando taxa em D20. Smartshot D20, aquele mais baratinho. Mas também porque comprou muita quantidade. Então siga essas dicas à risca. Que vai dar certo. Beleza? Eu espero que tenha ajudado. Se te ajudou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Se você tem alguma outra ideia. Alguma outra sugestão para evitar ser taxado. Deixa aí nos comentários também. Que vai ser muito útil. E vai ajudar bastante gente. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. E até um próximo vídeo.